A Organização Sionista Mundial e a CIP, com apoio de algumas entidades, dentre elas o Fundo Comunitário, organizaram um ato em memória a morte de Shagrabim e a Noite dos Cristais. A parte musical, essa sim, vai ser bastante diferente. É uma banda do exército israelense. Isso mesmo, soldados cantando para a nossa comunidade. Tudo o que rolou nesse evento, você confere agora. Bom, gente, eu estou aqui na concentração da banda do exército de Israel e eu vou perguntar para o coronel se eles são mesmo soldados de fato? Como é o dia a dia um pouco desse pessoal aqui? Codem-kul, eu estou aqui na concentração da banda do exército de Israel e eu vou perguntar para o coronel se eles são mesmo soldados de fato? Isso é um laquat zivai. Laquat zivai é um serviço de serviço que é um serviço de trabalho na cidade. Os chaiálios chegam em qualquer lugar, em todos os espaços, em todos os espaços, e eles estão no chaiálios, estão no chaiálios, estão no chaiálios e estão no chaiálios, e eles oferecem trabalho na cidade. Pensamos em fazer um acontecimento junto com a CIP, em memória a Ishaq Rabin e também na Noite dos Cristais. Ishaq Rabin foi um dos maiores líderes políticos da história de Israel. Nascido em Jerusalém no ano de 1922, Rabin se alistou no serviço militar e chegou ao posto de chefe do Estado-Maior do Exército Israelense. Além disso, ao longo de sua vida ele desempenhou cargos como ministro do Trabalho, ministro da Defesa, embaixador de Israel nos Estados Unidos, e por duas vezes foi o primeiro ministro de Israel. A última delas, de 1992 a 1995, quando infelizmente, no dia 4 de novembro, foi assassinado por um militante de direita após um ato pela paz. Tal atitude ocorreu em repúdio às negociações de paz avançadas com os palestinos, chamadas de Oslo II. Ironicamente, a música pela paz, ou em hebraico, Shir La Shalom, que ele havia cantado com artistas para uma verdadeira multidão no palco da Praça dos Reis, em Tel Aviv, estava em seu bolso e foi perfurada por um dos disparos que o atingiu. Desde esse episódio, a praça mudou seu nome para a Praça Rabin. Naquela mesma noite, estarecidos, muitos israelenses deixaram suas mensagens a Rabin em pichações na praça, mantidas até hoje. Mais que um simples político, Rabin, que já havia ganhado o Nobel da Paz, era um estadista querido por grande parte da população israelense e mundial. Certamente, ele deixou saudades. Amigo, você faz falta. Javier Atahacer Javier Atahacer Javier Atahacer Portanto, para nós é absolutamente natural, tendo sobreviventes e vítimas de Kristallnacht entre nossos associados, e sendo uma comunidade absolutamente sionista que vem Israel exatamente no seu caminho para evitar outros Kristallnacht, nossa missão de contribuir com essas duas dívidas que temos com o passado e com o presente. Kristallnacht, ou em português Noite dos Cristais, foi o nome dado aos atos de violência que ocorreram na noite de 9 de novembro de 1938, em diversos locais da Alemanha e da Áustria, que na época estavam sob o domínio nazista. Esse trágico episódio ficou marcado pelos pogroms e destruição de diversas sinagogas, lojas e habitações, além de agressões contra as pessoas identificadas como judias. Numa única noite, 91 judeus foram mortos e cerca de 30 mil presos e levados a campos de concentração. 7.500 lojas judaicas e 1.600 sinagogas foram reduzidas a escombros. O nome Kristallnacht foi dado por conta dos cacos de vidro das vitrines das lojas, vitrais das sinagogas e janelas das residências judias, resultantes desse episódio de violência racista. Primeiro eu queria entender como é a sensação de vir aqui no Brasil cantar para a comunidade judaica, principalmente hoje que a gente fala sobre o Kristallnacht e sobre a morte de Rabin, duas datas importantes para o nosso povo. Então, hoje é um dia que ele se emociona também ao irmão היהúdico e também aos israelis. Então, eu acho que ele se emociona muito a ver que ele se emociona também a gente que viveu aqui em Brasile, que é longe de Israel, mas é longe de todos nós, e nós nos emocionamos com isso e nos emocionamos com isso. E além disso, eu quero saber se eles conhecem um pouquinho da música brasileira, né? Música brasileira, simba? Sambo é massavante, energias, carnaval, maravilha. Bom, aç teaspoonsem anібron somba, mas discoveries! Ele já nos cantau agora para cada vez que um samba em hebraico. A essa eu quero bem? A samba é a brai, é ahovaí léquola Anglo a hébrai, a íت a garribas irmás? Bom, soldado israelense cantando samba em hebraico é só no mosaico mesmo. É com você, Fabio.